O Governo Regional decidiu prorrogar a isenção de taxas de lota aos compradores e armadores da pesca do atum por mais três meses, ou seja, até ao final de setembro. A Pasa e as conserveiras pediam a isenção até ao final do ano, mas o Secretário Regional do Mar diz que a medida já permite apoiar o setor em 1 milhão e 200 mil euros e tem impacto nos meses de maior captura do atum. O Governo acompanha esta evolução e desde a primeira hora que isentou as taxas de lota, que é uma medida transversal que beneficia tanto as conserveiras como os compradores, como os armadores e pescadores e que tem sido um apoio significativo. Essa medida a ser prorrogada até ao final do ano significaria à volta de 1 milhão e 800 mil euros, mas nós julgamos que até setembro, porque vai apanhar também aqui a safra, a safra do atum durante o verão, esperemos que ele ocorra. E desta forma, há um importante apoio e um apoio significativo também à indústria conserveira, porque elas utilizam os entrepostos para conservar o peixe e para congelar, e julgamos que é uma medida perfeitamente adaptada e proporcional à realidade neste momento que o setor vive e que tem, como eu disse, vindo a evoluir favoravelmente. Obrigado.